Tá, beleza. Vem comigo aqui agora. Vou botar lá pro... Agora enche de oxigênio lá. Agora é só encher de oxigênio ali com água. Enche, pode encher mesmo. Se tiver, bota seu tanque, bota tudo. Tá tudo cheio. Aqui é a roupa. Tá, beleza. Então eu vou encher o meu aqui. Nossa, eu fiz uma cagada aqui com ele. Tchau. 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 Beleza. E agora, mano? Tchau. 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 Partiu Botou P4 aí A dela tá P4 já Agora beleza Voltemos pra lá então Você pegou o Stone lá né Não pegou É daquele lugar que a gente tava tá Lá do lugar que a gente tava Do ponto lá tá tudo escrito errado Vou mijar na lua aqui Vou dar a primeira mijada na lua tá Pfff Pfff Gente Cadê? Vamos? Vamos subir? Beleza Quebrar aqui ó Tem mais um Vamos subir Vamos subir aqui Já não tem mais nada A gente já pegou tudo Não tinha nada de bom Little Underline S7 Mandou 2 reais Opa Gabi Os vídeos de um boxinguem No canal Cadê? Ah beleza É a boa É a boa Filhão Cadê você? Vamos subir na escada aqui A boa era quebrar esse totem aí Na real Não Depois a gente quebra ele Hum Você tem outro totem aí filho? Então beleza Não ousa o teu Mano Tinha muito bicho Mais um mês Gabi Eu te amo muito Obrigado por ser foda Tenho admiração Por seu trabalho Aproveite Mas a vida tá bom Claro Tinha um outro bagulho Por aqui Pra cá Pra cá Esse lado aqui Qual que é o Será que são os metais Mano Que a gente vai precisar Mano Que lugar bonito Ai Cuidado aí Mano Que negócio da hora Tem aquele Tem bastante bloco Aqui embaixo Na real Dá pra ver toda a estrutura Embaixo Mas vamos ter uma porta Aqui né Beleza Aqui tem aquele mesmo bloco Tem uns desempregado Será que dá pra Botar eles pra Trabalhar com alguma coisa Oh Ele cultiva Bagulho do Nether Isso é um village normal Não pô O negócio do Nelly não é bom não Galera O cara dele está passando ruim Pô Isso aqui pra gente fazer um Isso aqui é bom a gente pegar Pra fazer o nosso bagulho Hein filho Bora Não se sinta canhada não É pra roubar tudo mesmo Não precisa ter amor ao próximo Aqui não Entendeu Qualquer coisa que você achar Que pode ficar bonito Na sua casa Você leva Olha que grande Tem um ferreiro Ah Vende roupa De astronauta Aqui ó Legal Só botar aqui Eles vendem umas paradas Diferentes Eu tenho até que ver O que eles vendem Alguém tem a tabela De troca de agricultor Tem uns bagulhos Muito loucos Fazem umas vendas Muito loucas Aqui Alguém consegue Mandar a tabela De venda Dos bichinhos Que a gente pode Botar Pra Esses villages Aqui pra fazer alguma coisa Você vai dar Deixa eu botar a água Aqui Fala filho Vamos aqui Fala Lembro Ah É uma boa É uma boa É uma boa Mas agora Tacar ela aqui Agora Hum É que eu acho Que aqui a gente já viu Basicamente tudo Eu tinha que ver Sabe o que eu tinha que fazer Quais blocos vão precisar Pra poder ir na órbita Outra coisa Fala com esse bicho aí Olha o que ele dá Ele vem de roupa de astronauta Será que as trocas deles Não tem coisa boa Ninguém mandou no discórdia não Olha o oxigênio Olha o oxigênio aí Viu galera Cuidado Meu Deus Mano tem muita profissão aqui Que que é isso Beleza 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 Vamos subir aqui Vamos subir aqui Subindo galera Isso aqui gente Tá trocando Tá pegando roupa Mas pra que Tá pegando roupa Ah Pra ver o que que vem Leva essas roupas aí então Tá pegando roupa 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 E aí é tudo bem galera e não sei se é esse bloco aqui que vai precisar tá ligado vai saber né little underline s7 mandou dois reais gabi pilantra já que não responde vou divulgar meu canal vai lá chat vamos subir galera subiu a gente tá aqui no meio não sei para onde você foi não cadê você filho eu tô te vendo bora vamos subir para subir dá para acabar para cima aqui se eu acho que Deus quiser né só subir cuidado com a terra subi boa vamos andando para cá olha olha o oxigênio aí viu galera dá-lhe aí ó boa aqui não acaba tão rápido não vamos que vamos tem alguma coisa para cá é muito bicho aqui velho ó tem uma torre aqui ó aqui tem uma torre aqui ó E aí 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 a gente não tá aqui em derriou aqui é perigoso E aí 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 Boa noite Gabudo tenho uma duvida você acha que com a chegada do Arcanis meio que deu uma sobrevida nas lives tipo tava tudo meio parado na verdade não tava tudo tava fazendo bastante rex tinha bastante filme fazendo bastante coisa mas o Arcanis está sendo uma parada que com certeza tá sendo muito foda tem 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 baú aqui gente pode ter diamante aqui em pra subir e tem bastante gente querendo dormir aqui também Eu vou precisar de Moon Sandy Beleza Só sobe aí e pega o baú viu galera Olha eu acho que eu já tenho todos os blocos não é possível Pega tudo tem mais lá em cima tem muito baú lá em cima Salve Gabi será que vai entrar mais gente no Arcanis O que é isso aí mano? Depois de ver se tem minério diferente é que eu queria começar a entender a órbita fazer a máquina tá ligado? Fazer esse tipo de coisa Faz sentido? Olhem Tô pegando tudo que dá pra pegar aqui velho Maninho 23 mandou 2 reais E aí Gabi Peixe Tô curtindo muito a live Manda um salve pro meu squad Pegou tudo hein? Salve salve meu lindo Gente eu tomei zero foco por causa da lua aqui viu mano Tô aqui fora viu gente Tem outra estrutura aqui na frente Eu acho que tem muito essas estruturas Aqui ó pra cá Eita porra Mano Não esquece do oxigênio aí Não viu galera Pelo amor de Deus Tá descido aqui ó Chat galera do boa noite aí ó Boa noite para todos aí Você que chegou agora na live não seguiu não consegue falar mano Só clicar em seguir que você consegue falar tá Ó aqui é o perigo hein Pelo amor de Deus fica junto Filho é que você não viu a quantidade de bicho Ó o bagulho embaçado ó Ó Daqui abre os portals já Aí ó Tem uns negócios para você pegar aí amor Para levar para o Tem uns negócios para pegar os orbezinhos aí Beleza 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 Tá seguindo Sem dúvidas Douglas mandou cinco reais Gabe vê se aí na lua tem o Chunks que carrega sem ning E faz a farm da bruxa Cadê Chega aqui Chega aqui Denis Atravessei Tá pulei Ó tem Vou aqui ó Vou dropando para você pegar aí Vai pegando aí ó Vai pegando aí ó Boa Será que não vem nenhum bicho aqui não? Aquele lá que tava roubado mesmo Tem bastante aqui no chão viu Será que tá bugado? Nossa senhora Cara tem Dima pra caralho aqui hein Ó o oxigênio hein Vamos descer aqui ó Ver se tem alguma coisa Que eu queria entrar numa caverna Antes de acabar o oxigênio Ó aqui tem bicho pra caralho Deixa eu descer primeiro aqui Ah eu tô com a minha relíquia que eu fico invisível pô Eles não me matam Já foi já Pode vir aqui amor Eu tô com a minha relíquia que eu fico invisível ó Se pá Olha lá eu fico invisível quando não tem luz Já pegou o baú lá já Já né Tá Cuidado que eles não vão Sembrar primeiro Foi foi É que eu tô com uma capa que eu fico invisível Por isso que Pega os orbe aí Aqui ó Acho que Ah você já tem né Tem mais seis aqui Beleza Agora vamos subir Agora vamos subir Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante Aqui tem mais baú ó Nossa Cadê o baú? Que que é fast spin? Infinidade eu tenho pra caralho Sei lá Pega Foda-se Beleza Pega aí Pega aí Pega aí Beleza Desse lado aqui Mas eu sou uma Blade Blade agora pra ficar girando Aqui não tem nada só tem um baú mesmo Aqui a gente já veio? Acho que aqui a gente já veio É Beleza Subiremos então Vamos ver uma caverna aqui antes do oxigênio O oxigênio tá acabando aí já? Não né? Toma o que dá aí Vambora Vinte meses Tenham o parceiro Gabi Peixe e Denis Chamor Irmão A Mora na primeira exploração dela vai voltar cheia de diamante Vai entender nada Tadinha da bichinha Ela vai voltar e vai falar assim Gente Só pular aí Vamos achar a caverna pra cá Vem aqui ó Pra esse lado aqui Pelo menos tem sol aqui Vamos descer na caverna Não sei o que tem aqui não hein Cuidado aí Tem um minério aqui de Ah isso é queijo pô Isso é queijo mané Que bizarro Não sei o queijo pô Isso é queijo pô Vai aparecer na caverna Vai aparecer na caverna Esse aqui Não vai aparecer na caverna Vamos procurar outra Essa aqui não prestou não Queria achar uma caverna aqui pra gente ver Olha, parece que tem uma aqui Vamos ver Não tem nada, né? Sei lá Não sei se é só isso Olha o oxigênio, viu galera? Não esquece não Não sei se tem alguma coisa Bate pra baixo pra ver qual que é Mano, esse pachado é muito bom, velho Opa Ah, isso aqui é aquele bagulho lá Acho que só tem essa minério mesmo Tem abelha da lua? Mano, deve ter Tem fogo? Cuidado aí, viu? Cadê você, filho? Gabi, peixe esteve Gabi, peixe esteve Tem ferro aqui Olha Achei um cavernão aqui, hein? Vem cavando pra baixo Vem cavando pra baixo É 5.755 Menos 690 Ah, tá aqui Os minérios aqui Amora Ah, tô te vendo Isso aí é ferro, tá? Se quiser levar também O outro lá é ferro Esses aqui É que eu não sei o que é ainda Esse ice chart Olha pra fazer Ah Não faço ideia ainda Eu vou descobrir Mano, aqui tem ferro pra caralho Mano, eu quero muito Fazer um esquema Olha o oxigênio aí, viu, gente? Pelo amor de Deus Filho Toma aqui pra direita, hein, filho Cara, que caverna louca, velho Olha que engraçado Não tem bicho Mentira o que eu disse Tem bicho, sim Desci pra direita aqui Viu, gente? Cadê? Cadê a Amora? Cadê a Amora? Amora? Eu Fica aqui, fica aqui então, filho Que eu vou trazê-la aqui Eu acho que já tá na hora de voltar Porque vocês estão sem oxigênio Amora? Vem aqui, mano Susto Vem aqui, vem aqui, vem aqui Como é que tá o oxigênio? Mas tá acabando, não tá? Beleza, vem pra cá então Vem cá Aqui, chega aqui Fala, filho O centro da lua é aqui Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dá pra deixar as bruxas fazendo O... O que é isso? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar pra casa agora, tá? Porque já tá acabando o oxigênio Bota aqui, ó No centro da lua Bota o totem aí Melhor Ele tem que repor os... Né? As situações Você tem lá, Amora? Space 29 Muito bom, galera Nossa Que perigoso É, então A gente ficou tanto tempo pulando Que agora Chega a ser estranho, tá ligado? O que é que eu queria fazer? É... Se quiser ir em casa pra guardar as coisas, Amora Guarda lá Se quiser, tá com bastante coisa Aí você guarda e volta aqui É... Filho, o que é que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar botar o foguete E vou ver o que é que precisa pra fazer a órbita Deixa eu te mostrar o que eu peguei aqui Que eu acho que não era pra ter pé Mas eu peguei, né? Ninguém precisa saber também Não tá aqui, tá no ender Você viu, né? Deixa abaixo Que aquilo vai pra outro lugar Deixa abaixo Entendeu? Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa eu botar algumas coisas aqui Então, eu queria botar um outro foguete aqui Vem, vem Pra dar uma olhada O que eu preciso pra ir pra base Eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar ver o que precisa pra fazer a órbita Que é um bom lugar pra gente começar a construir lá, entendeu? Você guardou tudo já? E essa bota de ferro aí? Tá usando bota de ferro? Prismarinho em VAR? Quem que foi o criminoso que fez isso aqui? Meu Deus Tá bom não, tá tranquilo Tá dando dois de resistência, pelo menos Quando você tá usando Beleza, menos mal Um e meio? Tá Vai dar tudo certo Vai ficar tudo bem Pode ficar tranquilo Vai ficar tudo, tudo na paz, entendeu? Qual que é a espada que você tá usando? Tá boa, tá boa Tá boa Tá boa Nem que o problema não é nem ataque O problema é a defesa O problema é a defesa Entendeu? Isso aí pra quê? Boa, boa, mano Peixe Como assim veio pra você Enderpeel Caiu o Enderpeel do céu? Deixa eu O que é isso? Ah, ele que te deu, pô Aí, ó Tá vendo? É bom usar É bom usar Vamos ver o que eu preciso Pra fazer a tal da órbita É Você pegou bastante bloco, né? Manda um salve, Gab Deixa eu abastecer aqui Meu negócio Já deixa um tanque cheio Já, sempre Salve, meu lindo Não, não quero ver vídeo, não Só imagem Apareceu pra mim Iron Plate Mas e pra construir em outro lugar? Fala, filho Ó Eu sabia Eu sabia Que você ia querer fazer isso Tenho carinho também Mas eu acho que a gente A ideia é que a gente Não fique na luz Ficar na órbita Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que é que Eu vou precisar de 32 barras dessa Eu tenho 7 Deixa eu ir em casa Deixa eu queimar o negócio aqui Vou usar o queimador também Eu vou ter que amassar 32 deles Então Essa barra aqui São esse negócio Esse Steel Engote Iron Plate Dash Engote Dash Plate Dash Plate Deixa eu só amassar essa caixa Que eu tenho Anônimo mandou 2 reais Lenda Antes de você ir de novo Automatiza o oxigenio Pra voltar e fazer refil Vou fazer isso tudo Ah, o cristal que eu peguei na lua É pra carregar Nossa, tadinha da morinha Mano Agora a morinha Tá no esquema Viu, mano Do lixo ao luxo Beleza Ó Eu vou precisar Eu já tenho esse aqui Que faz Na verdade Qual que é o outro bloco Que eu tenho Que fez isso Não, galera Eu não tenho um bloco Que faz isso não Esse bloco aqui Eu não tenho não Mas eu tenho 64 Agora desse aqui Eu vou precisar fazer Fala, filha Preciso amassar Quibe, coxinha Ou bolinha de queijo Filha, eu vou te falar Eu pediria um cento Ou um cento Que vem misturado, entendeu Que aí você tem um pouco de cada Às vezes sai mais barato Tá ligado E aí você mata a sua fome de tudo Justo, né Eu preciso amassar 32 desses Não é isso? Minha mãe Tô fazendo um negócio aqui Pra poder ver Como é que vai ser O acesso Dash plate Dash block Encheu? Minha boa Minha boa O que eu vou fazer agora É que eu acho que Eu vou ter que pegar o foguete Rapidinho Pra ver a órbita Entendeu? A órbita não É pra poder aparecer Um negócio Pra construir Uma mini base Esse pá Não é isso, chat? Deixa eu ver Pra fazer um negócio aqui Eu vou precisar De dash plate Dash ingote Você vai dormir Tá bom Vai lá então Também o horário É um pouco diferente Tá Amanhã você Qualquer coisa Se seus pais Estiverem por aí Você só Só chamar o tio Viu? Beijão Beijão Boa noite Se tem de sobra Dessa barra aí Você tem um bloco dela Que tipo assim Os caras Do mod Deve ter botado ela Naquela mesa lá Que mudou o formato dela Tá ligado? Boa noite Tá Vou avisar pra ele Vou avisar pra ele Viu? Beijão Boa noite Eu tenho o que? O bloco de que Meu parceiro? Eu não Eu tenho Iron plate Iron é ferro Ferro é Ferro eu vou ter que Botar aqui também Pra fazer Tá Vou precisar botar Ferro eu tenho Ah deixa eu ver Como é que tá aqui Meu Max 7, 10 Ah aqui não tava Carregando eu acho Não no real Porque acabou o pó mesmo Mas aí deixa eu produzir Aí depois eu boto mais 2.500 pó Opa boa noite Manda um salve Aqui pra Itália Gab Pra Itália? Tá morando na Itália Pai Porra Tá bem demais Só um salvário Vou pegar isso aqui Vou precisar Fazer isso aqui Mano Vou precisar De quantos desse 64 Iron plate Que vai dar isso aqui Não é isso? Chapa de ferro? É isso? É chapa de ferro Não é? Aqui dá pra botar Mais uns pó Pra produzir Mano Eu acho que o coreano Ele tá no bagulho dele Girando lá Infinito Né mano Só que daqui a pouco Os cara vai lá Eu tenho que Botar água pra ele Porque os cara Tiram a água dele Vou botar aqui Vou fazer rapidinho Aqui o negócio Galera Martelo Opa Gabi Mais um mês Nessa live De qualidade Duvidosa TMJ Beleza Quantos que deu Flamejante 729 Ele tá o que? Não Ele tá parado lá Eu acho Ele tá fazendo um rolê Só que tipo assim Às vezes a galera tira Aí ontem eu tive que Colocar água Tá ligado? Porque tiram a água Aí eu coloquei água Porque eu acho que Ele não tava aí Beleza Deixa o pó quebrar Aqui mano Só que pra o pó quebrar Agora vai precisar Bastante Magma Talvez Nossa Magma tá indo de base Mano Se não bater Nesse aqui Vai ter que bater No pó normal Blazing Vai ter que produzir Bastante Mas agora que tem Uns Flamejante 800 e pouco Vai ser nem suficiente Eu acho Continua Tendo 14 11 Tá Vou botar Isso aqui O que filho? Não, não Ela tá com o P4 Essa armadura aqui Eu vou tentar fazer A tal da base lá Anônimo mandou Dois reais Opa Gabi Vai rolar filme Que horas Porque eu vou puxar Uma de vaga Ah daqui a pouquinho Vai ter filme Mano É que hoje é sabadão Quem pode ficar acordado Até uma Uma da manhã Pelo menos Quem do chat Aí pode Todo mundo Não, uma da manhã É justo Pelo amor de Deus Ainda mais que hoje é filmão O maço Sou de Portugal Ih, Portugal F Portugal aí Já é 4 Não 2 da manhã Não é isso 2, 4, 3 Quanto? De que horas? O que? Será que usa aqui? Dá pra usar aqui? Não dá? Ó Não tem que ter Ah, deixa eu ver aqui Shift nele aqui atrás Deixa eu ver É isso mesmo Shift nele aqui atrás Tem Pegar balde Faz combustível lá E já bota aí pra ver Você vai ter o primeiro carro lunar Da face da terra Quer dizer Na lua, né? No caso Ó 32 desse 39 desse Steel ingote É Steel ingote Steel ingote Levando 64 Cara, eu acho que eu tenho Mas eu não consigo ir pra outro planeta não Anônimo mandou 2 reais Ai meu Deus Faz a melhoria para a máquina Que separa os Slim E transforma em pó de blase Preciso não Já tá acabando os magma lá A abelha de magma tá acabando Vai ficar fazendo Falar nisso Deixa eu Caralho, tá uma bagunça isso aqui já, mano Tanta coisa pra organizar Amora mandou 2 reais Ficar acordado até as 2 Tá de sacanagem Preciso nem dormir Partiu 24 horas Ah Como é que eu boto isso aqui Vocês falaram Tem combustível aqui Não sei se ele viu Mas eu vou até precisar Pra abastecer o foguete aqui Cadê o Vem deixar este aqui Não, não Tá na Schuque Tá na Schuque não Não tá na Schuque, velho Pode ter sido ele mesmo Não precisa abastecer este troço aí, velho Com risco de não me matar Só preciso de 3 combustíveis na real Não preciso de mais não Filho, cadê a... Botou aí? Tá na Schuque? Combustível, pô Vou fazer um aqui Não, não, não Gastei um Agora ele anda E anda aqui, pô Oh, 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 oh Oh, oh Ah, vai vendo Aqui o creme Eita, porra Sobe tudo Boa noite, Gabi É pra andar na Lua mesmo, porra Oh Tem demais Mas deixa eu ver o combustível Faz mais combustível Olha lá, filho Pega petróleo e bota lá Me presta aí Deixa aí Por favor É hoje que vamos ver Um dos melhores filmes da Marvel Possivelmente sim, né Vocês estão falando Filho Bom Vou fazer o lançamento Galera, posso ir já? Já tenho tudo Pra poder ver o... Já tá até cheio É... Bota o petróleo Aí ele vai encher Naquela máquina da direita lá Igual o oxigênio E aí você bota o balde na direita Joga o petróleo na... Nesse... Isso Aí ele vai encher de vermelho Quando bater a barra lá Você coloca o balde na direita lá Só deixar um balde na direita lá É isso Deixa aí que quando bater ali Olha, ele vai encher Ó Ó Viu? Pra que é tier 4? Por que é o tier 4? Mas eu não preciso do tier 4 ainda não Eu vou ali ver se eu consigo fazer a base Filho Rapidinho Beleza Até já Deixa eu abrir essa porra aqui Caralho Quase Nossa Isso ia dar uma merda Faltou o ferro Faltou o ferro Calma Faltou o ferro Faltou o ferro Subindo Subindo Vai dar tudo certo Mano, que negócio da hora, velho O que é, filho? Então, mas eu Mas eu não quero fazer na lua Eu não consigo clicar em outros planetas Calma aí Ué, por que eu faria uma construção na terra? Seria isso? E eu meto aqui? Boa, boa, Gabi Slv, Gabi Slv, Gabi Slv, Gabi Nossa, eu tô respirando Nossa, eu tô respirando Caralho Ah, então ninguém tem como morrer aqui, pô Puta que pariu Da hora Salve, Gabi Salve, Gabi Trinta e quatro meses, tamo junto Pô, mas eu achei muito pequeno, não? Hum Hum Eu achei que eu fosse ficar aqui, meu Deus, calma aí, só pra desencargo de consciência Geleir Geleir Geleir, geleir, geleir Geleir, geleir Vou botar essa pedra aqui Vou pegar uma stone E vou botar o stone aqui Geleir, quem? Geleir 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 Beleza Justo Geleir 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 Obrigado. 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 Mano, o Araldo tava lá com os bracinhos de gelatina dele, pô. E explodiu uma bomba nuclear, pô. Não sei, pô. Não sei, o cara simplesmente tava lá, pô. Você não tem celular, né? Mano, keep, mano. Ok. Tchau. Beleza. Eu acho que eu não ouvi nada do que ele falou porque eu estava em grupo. Acho que ele ficou de xereca. Ele deve ter tentado falar comigo. Eu caguei para ele. Não tem um celular, filho. Aí que está o problema. Não tem um celular. Eu vou voltar lá, pô. Eu vou voltar lá. Calma aí. Eu vou voltar lá. base dele? Ele é maluco? Ah não Mano Tu quer, ó, lerdão? Mano, não tô crendo Não tô em grupo não, galera Mano, não é possível Não é possível Não é possível Ô Bracinho de Geleia Boa noite, Gabi Ele tem uma onde? Anônimo mandou dois reais No espaço não tem som Por isso você não ouviu? Nada do que você faz emite som A voz mandou dois reais No espaço só não se propaga Talvez seja por isso que tu não ouvi A voz mandou dois reais E aí Mano, não é possível Mano, eu tô indignado Tô indignado Tô indignado Jamastizum o que, mano? Vou correr o risco de cair aqui da órbita Porra, tá maluco? Mano, o que esse pau no cu quer comigo, véi? Ele não fala nada Ele não vem aqui, ele fica longe Explodiu a porra da base dele Mano, esse filho da puta tem uma base aqui do nosso lado, pô Ele tá de brincadeira, pô Será que ele tem acesso na Lua também? É que ele tá de brincadeira dele, mano? E aí Mano, o que ele tá de brincadeira? 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 Vamos ver esse cara aqui. Aquilo ali pra mim não confirma a veracidade, tá ligado? Não confirma a veracidade. Indignado, mano. Tô indignado. 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 Salve. Indignado. Isso aqui só deve ser sacanagem, velho. Vem aqui, seu pão no cu. Vem aqui. Vem aqui, ô bracinho de geleia do caralho. Vem. Olha que essa espada dele deve estar meio bufada. Olha, seu filho da puta. Só porque eu tô com o meu set, né? Seu filho da puta, mano. Mano, que porra é essa, velho? Não, eu tô com o meu set aqui. Eu não ganho essa trocação nem fudendo. O que você quer aqui, ô seu lerdão? O que você quer aqui, caralho? Mano. 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 Pra onde que a gente vai? Ele tem um foguete, mano. Mano. Meu medo é essa porra não tá pura, tá ligado? Um hit só cai com isso aí, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Isso aí não tá puro, certeza. Essa porra dessa espada aí, velho. Eu tenho absoluta certeza que isso aí não tá puro. Absoluta. Isso aí deve ser a famosa hit kill. Olha só, mano. Mano, o que que é esse pau no cu, velho? Ele tá na lua, ele tá no espaço. O que que você quer, caralho? O que que você quer, porra? O que que você quer, porra? Hã? Mano, como é que resolve com esse cara aqui, velho? Como é que resolve, mano? Não dropou livre não, pô. Pra mim não dropou nada não. Que isso, que isso? Que porra é essa, velho? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você não é surdo, porra. Não, seu filho da... Claro que tem som. Eu tava conversando com todo mundo aqui, cara. Tô indignado. Como é que eu vou trazer o Denis aqui, mano? Com o Araldo aqui, velho? Não tem como eu trazer. Porra! Anônimo mandou dois reais. Vai ter que fazer a base fora do sistema solar. Aquele foguete Tier 4 já dá. Meu da puta, velho. Indignado, velho. Tô indignado. Mano, onde que a gente constrói, mano? Cara, eu tô ficando maluco já, velho. Filho, deixa eu te explicar uma coisa. O Araldo tá na lua. Ele tá na órbita. Ele tá na lua. É, porra. Ele tá perseguindo, porra. Você não tá entendendo. Eu não sei. Eu tô achando que ele virou fã mesmo. Eu tô achando que ele virou fã mesmo. Como é que eu vou... Filho, você não tá entendendo. Eu vou te botar... Se bem que você tá tranquilo, né? Cadê? Você tem um... Vou pegar o outro tanque aqui. Você tem o negócio lá? Puta que pariu, mano. Eu tô muito preocupado. Deixa eu ir lá pra ver. Filho, o rolê de carro vai ser uma volta. E a gente vai clicar na waystone e voltar. Beleza? A gente vai fazer assim, ó. Entendeu? Não. Sem musiquinha. Sem musiquinha. Primeiro deixa eu ir pra ver se tá tudo seguro. Pra ver se ele saiu de lá. Não vai compensar eu ir nem fudendo. Não vou fazer drama. Porra de... Se bem que o Aralto pode tá ali em Valigma também, né? O cara tá em todo lugar. Vamos ver. Rapidinho, viu, filho? Lá no... Lá no primeiro lugar que a gente foi. No... Tá safe. Tá safe. Tá safe. Beleza, tá tudo tranquilo, galera. Nada vai acontecer aqui, não. Nós estamos protegidos pelo poder do roteiro. Não sei, não. Tô zoando. Não tem como meter de via ral com isso aqui, não, mano. Filho? Filho? Olha aquela porra. Olha aquela porra. Mas eu sou uma cachorra se eu não explodir aquilo com a Nuki. Vai ser agora. Vamos voltar. Não, eu sou uma cachorra. A gente vai explodir aquela porra. A gente vai explodir aquela porra. Não, 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 filho. O negócio está... Uma voltinha, filho. Uma voltinha. Uma voltinha. Rápido. Uma voltinha. Uma voltinha. Bota aí. Você não quer dar uma voltinha? Enquanto explode? Não é possível. Você está maluco. Vamos voltar lá. Rápido. Rápido. A era 29 lá. Eu não sei se eu tenho bastante... Calma aí. Eu preciso ter o negócio, pô. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, mas eu acho que eu tenho mais em algum lugar. Só não lembro onde. Aqui, ó, filho. Está aqui na mão. Duas. Já tem já, pô. Está louco? Beleza. Tá, mas tem que ter um bagulho para explodir isso aqui, não? Não. Ah. 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 O que você fez? Como que usa isso aí? É só botar a bomba e usar? Salve. Calma. Eu bato com ele no botão direito e saio correndo. Beleza. Não sei tirar esse quadrado da tela. Está me irritando já. Vambora, vambora. Não está ainda. Estou apertando duas vezes. Ai, foi. Meu Deus, que susto, porra. Filho, vamos quebrar essa... Nossa, pior que eu vou... Calma. Tem que ser com a Secret Touch? Vozes na cabeça mandou dois reais. Gabi, esse era algo que estava meio estranho. Será que ele não fez um robô dele? Pode ser mesmo. Você tem um ponto. Deixa eu bater uma foto disso aqui, filho. Perfeito essa foto. Beleza. 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 Vamos lá, filho. Bota esse carro aí. Juliana mandou cem reais. Pleno sábado, onze da noite, o puro suco do entretenimento. Obrigado, Gabi Denix. Beleza. A fábrica toda cagada ainda. Péssimo pedreiro ainda. Horrível. Deixa eu ver essa porra aqui. Pô, tudo arrebentado, mano. Ah, botou bloquinho aqui, né, seu merda? Será que tem como quebrar isso, não? Ah. Beleza. Será que vai explodir, filho? Vai? Então, vamos botar aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou botar bem aqui embaixo. Salve. É só botar com o botão direito? É? Filho, já... Você acha que no topo vai ser melhor? Ó, como aí? Não dá pra colocar aqui, pô. Não vai dar. Filho, deixa eu te falar. Não vai dar pra colocar, pô. Não dá. Não dá pra colocar, entendeu? Mas eu vou ter que botar aqui no meio mesmo. Faz sentido? Aí é só botar e apertar o botão direito em cima da bomba. Beleza. Corre, 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 corre. Entra. Só apertar o botão direito de novo? Tem certeza? Tem certeza? Filho do céu. Filho do céu. Puta que o pariu. Olha os oxigênio. Jesus Cristo amado. A bomba foi na gente. Meu co... Filho, você tá bem? Não perdeu nada? Ah, então tá safe. Só fui eu só, né? Ah, menos mão. Você tá bem, né? Não aconteceu nada com você? Por que que aconteceu comigo e não com você? Tá ótimo, filho. Não vou reclamar, não. Voltemos pra casa. Voltemos pra casa. Eu vou quebrar aquela porra ali e foda-se. Pega o carrinho aí. Não, é melhor a gente levar pra mais longe isso aqui. Melhor levar pra mais longe. Vem, 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 vem. Vem pra cá, filho. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Ah, eu não botei com o silk. Puta merda, eu esqueci. Pega de novo. Cara, você quase me matou. Eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar. Deixa eu só pegar o negócio aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui o... Vem, 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 vem. Já pegou aí, né? Pegou aí? Vem, vem, vem. Mano, que filho da puta, velho. Não, não é possível. Beleza. Filho. Legal, funcionou. Filho da puta. Não vai fazer base aqui na lua não, seu merda. Olha ele ali. Não vai fazer base aqui na lua não, seu merda. Não vai fazer base aqui na lua não, seu merda. Filho do sol. Já é uma foto dele. Ele é mesmo, ele é mesmo. Estou vendo se o meu filho está bem. Mano, isso foi a coisa mais bizarra. Não vou morrer não, pô. Tá maluco? Mano, eu explodi essa borcha dessa fábrica dele, pelo menos. Isso que importa. Filho, explodiu pelo menos. Mas ele está ali. O cara está dominando tudo, pô. Aí é foda. Eu estou achando ele meio esquisito, mano. Você acha que é ele? Eu acho que não é ele, não. Ele pode estar sendo controlado ali, viu? Tipo, pode ser um... Alguém... Tipo, como é que eu vou te dizer? Como se fosse um robô dele, essa porra. É, porra. Como se ele fosse um robô. Igual os robôs dele. Não está falando não, porra. Ah, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Três meses com esse... Volta para casa, volta para casa, pelo amor de Deus. Junto, Gabi, te amo. A voz mandou dois reais Esse Arnaldo tá todo fraquinho KKK estranho pra cá Vou vir pra cá pra ele vir pra cima de mim Tá ligado? Sair de final do Denis Filho da puta mano Se aproveitando do meu O Denis já voltou pra casa Filho Filho Ah boa, você tá aqui Mano Que brisa do caralho Mano Que porra tá acontecendo Não tô entendendo nada Mano, tô indignado Tô indignado A lua não é segura A gente já descobriu que a lua não é segura Você tá tomando radiação também, né? Um presuntinho Isso aí é pra encher a vida Não, vai dar Já já vai dar Vai ficar bom Leite não funciona Porra, e agora, cara? Eu tô indignado, velho Tô indignado Tô indignado Tô indignado Amanhã a gente vai Vai pra Marte, porra Amanhã a gente vai botar Outro foguete Vamos pra Marte Algum lugar ele não pode ir Filho, a gente vai pra Marte A gente tem que ir pra algum lugar, pô Não tem como, pô Qualquer coisa que a gente saia daqui, pô Eu tô em outro foguete lá, pô Pô, tá ligado? Vai dar bom Não é possível Eu botei tudo no grupo, pô Com certeza vai ter uma chuva de informação Que ninguém vai entender nada Tá tudo lá Mano, eu tô 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 de cara, velho Eu tô de cara Eu tô perplexo Eu tô perplexo Sério, eu tô de cara De cara, filho De cara Vamos ver se tem na Júlia lá pra comprar O espó acabou Cinco Com sete Doze Já deu dezesseis, galera Faltou menos Tá faltando pouco Tá faltando pouco, filho Vamos lá na Júlia, lá E aqui a gente tá mais seguro do que lá Esse papo Não, não é pra cá não É pra onde? Ela não é perto do banco não Essa porra Só vem Só vem Só vem pra cá Eu mando dois reais Ele tem o poder do roteiro Ele vai ter uma fábrica em todos os planetas Mano, tô indignado com ele, velho Papo real Tô indignado Tô de cara, mano Tem dinheiro? É só comprar Tem dinheiro, filho? Ué, porra Você não tem um realzinho? Umzinho pra comprar o celular Ela falou ali que tem dinheiro É só comprar Uma moeda Tinha no terminal lá Não tem? Pega lá no terminal lá Tem um tote aqui, ó Na frente aí Lá no terminal tem É uma moeda Foi barato Eu comprei já Que abelha doente Se tiver uma abelha doente É que eu dou meu rabo Oi, como é que você tá? Talvez eu tenha alguma coisa Pra te vender Eu não tenho, Júlia Você não tem nada que preste Essa é a realidade Você nesse momento Você tá sendo uma imprestável Pra mim Mas tudo bem Aqui, filhão Troquei uma ideia com ela ali, mano Olha Agora você tem um celular, pô Aí, ó Coisa boa Nossa, eu esqueci de ver alguma coisa pra comer, mano Mas tá, mano A foto fala mais do que mil palavras Entendeu? Mas a gente vai conversar com todo mundo, pô É porque agora só tem um chunk load do coreano E achou que perdido Que nem filho tem Por enquanto Entendeu? Vamos lá em casa lá, filho Deixa eu botar um negócio aqui Mano, aguenta essa coisa mais não Pelo amor de Deus Deixa eu botar Eu vou botar o pó pra fazer aqui Galera, eu vou aproveitar E vou botar o pó O pó normal pra fazer aqui Tá ligado? Fala, filha Fala, filha Verdade Verdade Tá ligado? Vão é só Tchau... Obrigado.